O poder não é uma coisa que me fascina. Me fascina o poder fazer alguma coisa para as pessoas. Vou votar numa mão. Passou bastante prefeito por aqui, mas o que ele fez, ninguém fez. Calçada, rua, os bairros estão bem melhores, estão asfaltados. Várias obras eu já fiz lá, inclusive, está fazendo o posto de saúde lá para nós, que era uma obra que não reivindicava há bastante tempo. Essa rua aqui para cima, tudo não tinha asfalto, vi que o demoro ruim de subir, caçamento feio. O homem deleitou tudo, gente. É Juá Saba no rumo certo.